Olá, boa tarde. Pessoal, hoje eu vou falar desse remédio aqui, ó, Potangar, no crescimento das unhas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, falando que o médico tinha me receitado ele para o crescimento capilar, porque eu tive um corte químico, eu fiquei praticamente careca, tá? Aí eu comecei a tomar ele já faz uns dois meses, tá? Aí eu tomei uma quantidade de comprimido, parei porque eu fiz uma cirurgia e não quis misturar os remédios. Só que o que eu percebi, gente, o meu cabelo tá crescendo bem, tá? Assim, mais do que o normal. E não só isso, as minhas unhas estão crescendo muito. Aí aqui, ó, tem 15 dias que eu não corto. Estão crescendo horrores. Não só as unhas, é o tamanho que tá. E as minhas unhas nunca foram de ficar desse tamanho, elas sempre quebravam. E você vê que elas estão crescendo bem forte. Elas sempre foram quebradiça. Aqui vou mostrar a outra mão, ó. Só essa aqui que quebrou, que tá mais... Que quebrou não, eu fui lavar a louça com uma alumínio e ela acabou quebrando a beirada, eu acabei de cortar. Mas olha o tamanho que elas estão, ó. Eu vou tá cortando hoje, porque eu não gosto de unha grande. E não só a unha, meu cabelo também, da cabeça, cresceu muito. Não só da cabeça, gente, tudo quanto é pelo do corpo, cresce muito. Tipo assim, eu depilo e, tipo, dá 3, 4 dias, os pelos já tá apontando ali de novo. Então, assim... E cresce forte, né? Na verdade, eu não sei. Eu acho que esse remédio, ele é um complexo vitamínico, né? Porque ajudou não só no cabelo, mas também no crescimento da unha. Essas unhas tá feias, eu nem vou fazer, né? Porque eu não gosto de unha grande, eu vou cortar elas daqui a pouco. Mas pra quem gosta de unha grande e tem problema delas ficar fracas e ficar só quebrando... Tá? E a dica, né? O remédio é bom. Putangar. Pantugar, né? Putangar. É pantugar. Pantugar. Ele é bom. Tanto pro cabelo, quanto pra unha.